Olá, vamos apresentar uma receita de Sambrajo de Alpertel. A nossa receita é gaspacho e os ingredientes são pão, convém que seja um pão duro de um dia para o outro ou até mais, tomate bastante maduro, que dá-lhe um sabor mais agradável, pimento verde, flor de sal, orégãos, pepino e cebolas descascadas. Então vamos dar início à confeção, que é uma confeção muito simples, começamos, já tenho o pão fatiado, vamos então cortar o pão em cubos. Mais ou menos todos do mesmo tamanho. Pão em cubos, vamos reservar aqui. O pão já está, de seguida vamos cortar o tomate aos cubos. Vamos ver o pão. O gaspacho é uma receita muito antiga, toda a gente conhece. e tem origem espanhola. Estamos então a cortar o tomate aos cubos, do mesmo tamanho do pão. Aqui está o tomate aos cubos. Vamos reservar o tomate. Vamos então descascar o pino. De seguida vamos cortá-lo aos cubos. O gaspacho pode ser considerado uma sopa fria ou uma salada. E deve-se comer muito fresco. Vamos então reservar o pepino. E de seguida vamos picar a cebola. Esta é a cebola picada. Depois reservamos a cebola cortada aos cubos. E de seguida vamos cortar o pimento aos cubos. Abrimos o pimento ao meio. Basta-nos metade para esta receita. Vamos cortar os cubos. De seguida vamos temperar o gaspacho com azeite. O vinagre. E de seguida a água fresca. O gaspacho deve-se comer muito fresco. De seguida vamos misturar. E vamos empratar o nosso gaspacho. O gaspacho provém do nome árabe gaspacho que significa pão encharcado. ou ensopado. Deve-se comer muito fresco. Podemos decorar com uma folhinha de orégão fresco. e um pouco de orégão fresco. E um pouco de orégão fresco. E um pouco de orégão fresco. Aqui está o gaspacho. O gaspacho desse fogo é bem fácil. Ficou com a gas... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti